O presidente executivo da Siemens, Peter Lescher, foi demitido. A saída do homem forte do gigante industrial alemão deve ser oficializada na reunião do Conselho de Administração prevista para esta quarta-feira. Lescher deixa a direção do grupo depois de ter emitido um alerta sobre lucros que arrastou o preço das ações da Siemens. A demissão pode arrastar também o presidente do Conselho de Administração, Gerhard Krohmer. O sucessor de Lescher é com grande probabilidade Joe Kaiser. Um verdadeiro produto da Siemens na empresa há mais de 30 anos subiu na hierarquia até se tornar diretor financeiro, cargo que ocupa desde 2006.